A reforma do Centro Educacional de Tempo Integral Pedra Mole era algo aguardado com ansiedade por estes alunos que hoje puderam conhecer as novas instalações da instituição de ensino onde irão estudar A reforma da nossa escola para mérito nosso e dele está muito melhor para a nossa educação, a nossa qualidade também e nossa segurança Estou iniciando esse ano e eu estou muito feliz com essa inauguração, essa reforma, tudo muito lindo, muito novo, diferente A entrega da reforma e ampliação do Centro, que contou com a presença do governador Wellington Dias, dos secretários de Educação Ellen Gera, Fazenda Rafael Fonteles, parlamentares da Bancada Federal do Piauí e do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que durante seu discurso falou sobre a importância da educação no desenvolvimento do país e dos jovens brasileiros Possivelmente, quando a gente tem 16 anos, 17, 18, 20, 15, a gente muitas vezes não dá importância para os pais da gente E eu queria contar uma coisa para vocês Se houvesse uma pesquisa na casa de cada um de vocês e fosse perguntar o que a mãe de vocês e o pai de vocês gostariam de deixar para vocês Vocês podem ter certeza? Vocês podem ter certeza que eles não iam dizer que queriam deixar um carro para vocês ou dinheiro Eu tenho certeza que o pai de vocês e a mãe de vocês, se perguntando o que queria deixar para vocês, eles iriam falar, eu quero deixar a educação, que meu filho se forme, que meu filho possa ter um diploma, que meu filho possa ter uma profissão. Essa idade que vocês estão é extraordinária. É a cidade em que a gente tem mais energia do que aquela que a gente pode gastar. É uma idade em que sobra energia, sabe, 24 horas por dia. Mas dedico um pouco dessa energia para fazer aquilo que é preciso vocês fazerem, para tentar ajudar a família de vocês, para tentar levar para dentro de casa um pouco mais de recurso para ajudar a família a sair da pobreza em que a gente nasceu. E vocês vão perceber que quando vocês tiverem uma profissão, tudo será mais fácil na vida de vocês. O governador Wellington Dias também falou sobre a importância da ampliação da escola, que representa o fortalecimento da educação no Piauí. O senhor deu um passo que foi tornar o ensino médio como uma prioridade. E a presidenta Dilma, de trazer a educação infantil. Mas não era só a educação básica em geral. De levar a educação técnica para o Piauí, eu estudei na Escola Técnica Federal. Era só a Teresina. E a gente passou a ter educação técnica em todas as regiões do Brasil. Lá nessa região de Guarivas tem a educação técnica lá em São Raimundo Nonato. Nessa mesma região, em Bom Jesus e assim em outros lugares. Em Corrente, enfim. Digo isso para mostrar que o senhor teve a coragem de implantar a educação superior presencial, mas também abrir a tecnologia para que a gente pudesse chegar como a gente chegou em Guarivas. O que é que diz a história aqui dessas meninas e desses meninos? Aqui no bairro Pedra Mole, sabem essas pessoas que aqui era uma ocupação irregular nessa região. Foi regularizado. Recebeu aqui, destaco aqui, a integração com o município. Calçamento, outras ruas com asfalto, sistema de água e essa escola. E agora estamos adequando ainda mais. Essa escola da Pedra Mole é uma casa para trazer melhoria de vida. Aqui é uma fábrica de desenvolvimento. É isso que vai representar para os que vivem aqui na Pedra Mole e nessa região. Com investimentos, o programa Própria e Educação, na ordem de R$ 998 mil, a escola ganhou melhorias nas salas de aulas, laboratórios de informática, auditórios, dentre outros benefícios. Própria e tem trazido desenvolvimento para todo o estado e não é diferente na área da educação. São várias escolas em reformas, escolas sendo ampliadas, construção de novos ambientes, de novas escolas. E aqui no Pedra Mole, nesse bairro grande de Teresina, são mais de 8 mil habitantes, nós estamos entregando uma escola novinha. Com a ampliação da instituição, que oferta ensino médio nas modalidades regular e educação de jovens e adultos, a unidade poderá, a partir do próximo ano, receber o maior número de estudantes, como conta a diretora do centro. A partir do próximo ano, a gente está podendo ampliar a oferta de vagas. Então, a partir do próximo ano, a gente pode atender tranquilamente 350 alunos.